Boa tarde a todos, meu nome é Gocinei Pizzol, sou servidor responsável pela seleção, aqui do meu lado está Marcia Gonçalves, também é servidora do Cefó. Vamos dar início agora às 14h03, o sorteio para o edital 18, apenas para os servidores, porque a gente está refazendo esse sorteio, porque no sorteio anterior teve o nome duplicado. Conforme o item 7.1 do edital, na hipótese de haver um número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante ao sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. O edital 18 é o curso de formação de professores para EAD, tiveram 153 inscritos, servidores, para 80 vagas. Vamos iniciar agora o sorteio. Então, essa é a lista dos sorteados, aqui de início quem entrou nas 80 vagas e as demais que ficaram os suplentes. Aqui no final da página tem a semente, que é para fins de auditoria. Lembrando que a homologação da inscrição se dará após a análise dos documentos. Aqui apenas uma classificação preliminar. Então, às 14h04, encerramos o sorteio do edital 18.